Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays, bem editado de qualidade, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Fala meus muchachos, como vocês estão? Pois é, hoje nós iremos falar de duas coisinhas. De prêmios aí que é o The Ring meio que já vem recebendo indicações a prêmios. E nós vamos falar já de um possível novo jogo da Full Software, tipo mais já. Pois é, eu comentei com isso já em alguns vídeos passados, né, faz alguns meses. E teve algumas outras possíveis informações sobre isso aqui. O que eu já comentei que é perfeitamente plausível que possa já estar tendo um outro jogo em desenvolvimento. Mas vamos comentar sobre essas notícias aqui. Então antes da gente começar o vídeo, se puder deixar aquele seu like, se inscrever no canal. Se quiser concorrer a um PS5 aí pra entrar na nova geração ou Xbox Series X. Acesse o primeiro link na descrição pra você saber participar, ler as regrinhas ali com muita atenção. Puxa o seu boquinho, vem aqui do nosso lado e vamos pro vídeo. Então, né, já tava tendo uns rumores aí de que a Full Software já estava trabalhando no seu próximo projeto. No seu próximo jogo aí, né, que viria. E isso daí não é nada de errado. Na verdade, isso não acontece. Eu acho que o próprio The Ring, ele já tava meio que em desenvolvimento. Pelo menos em fases iniciais. Quando o Sekiro tava pra sair. Né, então isso aí é normal. Eles não é mal acabam o projeto. Às vezes estão acabando o projeto. Já começam o outro. E a Full Software já mostrou que ela fez já dois projetos ao mesmo tempo. Um desse exemplo é o Bloodborne. E o Dark Souls 2. Então, tipo, não é nada impossível. A Full Software já está desenvolvendo um outro projeto. Já tá bem ali, tipo, numa fase interessante, sabe? Isso daí não é nada estranho, né? Porém, já é meio cedo de falar nisso, eu acho. Porque a Full Software nem saiu. Mas já tá começando a pipocar umas matériazinhas, umas notícias. Eu achei interessante comentar sobre isso aqui. O robô fala aí que é um jogo similar a Dark Souls e a Bloodborne. Mas que não é Bloodborne 2, tá? Então, eu falei isso. É muito difícil, eu acho, ter Bloodborne 2. Eu já meio que desisti dessa ideia. Ainda mais depois que o estúdio lá fechou um dos principais ali de Bloodborne. Eu já comentei num vídeo. Então, eu acho que Bloodborne 2 não vai acontecer, cara. Eu acho que é bem impossível. Espero quebrar a cara? Espero. Mas eu acho que é bem impossível. Então, né? Eles falaram aqui. Teve site falando que é mais Dark Souls que o próprio Elden Ring. Aí eu fiquei falando. Pô, mais Dark Souls que o próprio Elden Ring? O que que é? É um Dark Souls 4, então? Porque eu acho que Elden Ring é muito Dark Souls. Com exceção do mundo aberto. Se for um jogo Dark Souls de mundo fechado de novo. E só vai mudar o nome da franquia nova? É estranho, né? É bem esquisito pensar que a Full Software vai fazer um jogo estilão Dark Souls. Muito mais Dark Souls que o próprio Elden Ring. Será que ela vai começar uma franquia nova? Mas vai ser tipo Demon's Souls e Dark Souls? Que ela só mudou o nome pra, né? Fazer um universo novo, resetar a franquia? Eu não sei, né? Esse daí é o primeiro rumor. Mas de onde que surgiu esses rumores aí? Então, duas fontes mais ou menos comentadas sobre isso aqui. E o primeiro foi um cara que é Shep Salnick. Parece que ele já foi ali responsável por alguns vazamentos corretos, né? Então a galera começou a acreditar nisso. Ele comentou sobre isso. Mas depois o rumor, né? Inicialmente tinha sido mencionado num podcast do Real Geo Xbox, né? Que um cara lá comentou sobre isso. Justamente isso. Que tá sendo desenvolvido um jogo exclusivo de PlayStation 5, né? E que é semelhante, muito semelhante a Bloodborne e Dark Souls. Então eu não sei se a From está começando uma nova franquia em parceria com a Sony. E isso também é algo totalmente possível, visto que já teve o de Monsouza e o Bloodborne. Ela tem boas relações ali com a Sony, né? Principalmente a dona ali da From Software, a empresa mãe ali. Ela teve uma parte a mais comprada pela Sony recentemente, inclusive. Então, é plausível, né? É plausível isso aí acontecer. E a gente vai ter que ver como é que vai ser, né? Tomara que seja, sei lá, uma coisa na pegada de Bloodborne. Só que sem ser Bloodborne, pelo menos é uma coisa. Que eu gosto muito das Struck Reapons. Eu só tenho saudade das Struck Reapons de Bloodborne. Mas por enquanto tudo isso arrumou, mas é aquilo que eu falo, né? Muitos rumores da From Software têm umas paradas muito loucas que não é nada a ver. Mas tem umas paradas que realmente dão certo. O próprio All The Ring veio de um vazamento com o George R. Martin na época. Não sei se vocês lembram, né? Que acertaram. Então, não sei, né? Pode ser que realmente esteja acontecendo. Hoje é um jogo muito ali, hypado, tem muita tensão. Então acaba que tem mais vazamento. É um jogo que todo mundo se importa e quer saber sobre. Então a galera fica mais curiosa sobre procurar as paradas pra vazar, sabe? Enfim, e falando em importância, né? O All The Ring é um dos jogos mais aguardados. Ele ganhou o prêmio lá no The Game Awards de jogo mais aguardado. E agora ele já foi nomeado a mais prêmios. Sem ainda ter lançado. E eu espero que ele ganhe parte dele se a gente não quebra a cara, né? Porque a From Software sempre fez jogo bom. Então é meio... Você meio que se joga no hype, sabe? Mas a gente fica com aquele medinho, né? Sabe como é que é? Mas eu acho que isso não vai acontecer não. Eu espero. Enfim... Acontece que tem ali uma nomeação do The Game Awards de jogos aí que vão lançar, né? Em 2022. E a eficiência está confirmada para 2022. E eles meio que nomeiam jogos em categorias que eles podem ali ganhar. E o All The Ring apareceu em várias categorias, cara. Pra você ver que a galera tá bem animada com o jogo. Eu acredito que esse jogo tá bem mais hype. Muito mais do que Sekiro, pelo menos do meu ponto de vista, né? Então, quais foram aí as nomeações que o All The Ring levou aí pra casa? Pra casa, entre aspas, né? Então, eles levaram cinco nomeações em categorias diferentes. Então, quais foram as categorias aí? Ele foi nomeado como o melhor jogo de ação e aventura, né? Junto com o Mario Rabbids. Junto com o Sibéria. E o próprio All The Ring, tá? No melhor jogo de RPG. Obviamente, ele também apareceu em All The Ring. Junto com o Enchanted e Tales of Arise. Ele apareceu também no melhor jogo de Xbox, né? Visto que ele é multiplataforma. Então, ele apareceu aqui em All The Ring. Junto com o Far Cry 6. E também o Halo Infinite. Apareceu no melhor jogo de PC. Também, porque ele é multiplataforma. Junto com o Age of Empires 4. E o Sibéria, novamente. E no melhor jogo da Sony. Junto com o Tales of Arise. E House of Ashes. Vale mencionar que muitos devem estar falando. Ué, mas cadê o Resident Evil Dawn, o God of War nessa lista? Parece que são os jogos ali que apareceram. E que foram meio que os desenvolvedores lá. Eles se interessaram em colocar esses jogos. Em escrever esses jogos pra participar. Pelo que eu entendi aqui. Então, por isso que tem alguns jogos que não apareceram. Tá? Eu, pelo que eu li aqui. Tem um site aqui que eu vou colocar pra vocês verem. Enfim. Né? Então, isso aqui não é nem pra se gabar em nada do tipo. Falar, ai meu Deus. Olha, melhor jogo de 2020. Não. Isso aí nós não temos como saber ainda. É só pra mostrar como o jogo está sendo extremamente expressivo. Extremamente ali. Raipado, de certa forma. Extremamente importante. Né? Que tá sempre... A galera tá sempre lembrando dele. Ele é com certeza um dos jogos mais aguardados. Né? Como eu comentei aqui. Ele inclusive ganhou prêmios lá no The Game Awards. Sobre isso. Né? Sobre o jogo mais aguardado de todos. Então, a gente consegue ver a responsabilidade que está por cima de Elder Ring. Né? E aqui é aquilo. É aquela parada meio Sekiro. Era aquele negócio que a gente queria ver. Mas a gente não sabia como seria. Porque era uma experiência nova da From Software. Aqui é um pouco mais assim... É zona de conforto, ao meu ver, que Sekiro. Sekiro foi até uma jogabilidade totalmente diferente. Aqui é mais uma... Uma espécie de... Né? Uma ambientação diferente. Porque aqui... Um sistema diferente, né? De mundo aberto. Mas mantendo ali o combate que a From Software já faz bem. Então, eu acredito que esse aqui... Se Sekiro deu certo, o Elder Ring tem mais chances de dar certo que o Sekiro, né? Então... A animação, assim... Pelo menos a... A hype, né? A minha visão é que pode dar muito certo esse jogo aqui. Né? E a From Software até então não tem provado fazer coisas fracas. E vamos torcer para que nunca aconteça. Então, meus queridos... É basicamente isso aqui que eu queria falar, né? Sobre esse rumorzão aí... Sobre o novo jogo que já está sendo produzido. Que é totalmente plausível. Mas é que as... Né? O que diz ali é que ele provavelmente pode ser um... Um exclusivo agora de Playstation 5. Né? E seria o terceiro da From Software aí... Na linha Souls exclusivo de Playstation 5. Sem tirar... Sem colocar os Armored Core, esses jogos, enfim. Né? E... Teremos... Temos aí... Várias nomeações aí em peso de Adorin. Como a galera está sempre lembrando e hypada para esse jogo. Então, guys. Basicamente, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Agradeço pela visualização. Beijo no Popovs. E fui!